Como vocês sabem, aqui em casa está uma bagunça, não é mesmo? É mesmo Bom, aqui em casa o Spike e a Babi, que são os dois cães grandes que a gente tem Eles irão para o interior com os meus pais, porque eles estão sem cães Que compram a função de guarda E eu e a dona patroa, nós pensamos bastante em adquirir um companheiro Para guardar a casa e tudo mais E começamos pensando, eu comecei pensando no caso, no American Star for Shire Terrier Que é um pitbull um pouco maior Mas a dona patroa teve muito medo dele Ela falou, ah, eu não vou me sentir bem com um cachorro desse E aí nós desistimos do American Star for Shire Terrier e começamos a pensar em No incrível pastor branco suíço Pastor branco suíço, dona patroa, achava um cachorro bonito Porque é um cachorro branco, um cachorro fofo e etc Aí eu virei e falei assim, é, mas é um cachorro branco, é um cachorro fofo e etc Talvez ele não espante as pessoas, porque as pessoas vão olhar para esse cachorro Vamos falar, ai que bonitinho, ai que fofo, ai que cuti cuti Então talvez ele não cumpra muito bem essa função de guarda Que a gente gostaria na casa nova Daí, tanto eu quanto ela, nós elegemos um cachorro super legal para ter Que é um incrível Akita A gente sabe que muita gente tem problema com essa raça Que essa raça é tida como uma raça brava e tudo mais Mas a gente realmente quis ter muito um Akita, um cão dessa raça E acho que eu já tenho cães há muito tempo Então tem uma certa experiência para poder criar o mesmo E fazer com que ele não seja um incrível animal sanguinário Porém, existe um problema Nós fizemos uma análise um pouco mais aprofundada sobre a casa E vimos que os muros da casa, eles não segurariam um American Starfordshire Terrier Eles não segurariam um Pastor Branco E eles não segurariam um Akita Fodeu Porque os muros são relativamente baixos Os muros que dão acesso para a vizinha E aí nós pensamos o que fazer Existe um cão de guarda de pequeno porte que não pule o muro? O que seria um cão de guarda de pequeno porte? Enfim Na verdade, o muro tem uma parte do muro que tem um metro e meio, um metro e vinte e tal E um cachorro desse ou qualquer outro desses que eu mostrei, facilmente eles pulariam para o outro lado Eu digo isso porque eu tenho cães e sei que eles pulam mesmo Pulariam para o vizinho E isso é um problema Isso é um problema bem sério Ou pulariam para o vizinho para pegar um gato Ou pulariam para o vizinho para pegar um vizinho Enfim Então fica aqui a minha dúvida Que cão ter? A minha dúvida é para vocês Que cão ter? Abrigo de animais sempre é uma opção, né galera? Só que, sei lá, assim, eu acho que Eu já tive muitos cães na minha vida E não teria problema nenhum em ter um cão de abrigo, né? Nenhum, nenhum mesmo Mas eu acho que a dona patroa ia querer passar pela Pela experiência de ter um cão pequeno Crescendo e tudo mais E eu acho que nesse sentido É mais interessante a gente se vincular A plantinha Se vincular a raças Porque minimamente a gente tem algum parâmetro Relacionado ao temperamento do cão Para facilitar um pouco para ela Que na boa vai ser tipo O primeiro cão que ela teve na vida Então, acho que talvez por isso não role Um cão de abrigo Embora Puta que pariu Se você for pegar minha história com o cachorro Minha casa é quase um abrigo de cães Mas tudo bem Abraço para vocês Tchau, tchau É sério, é sério Para quem entende mais de cachorro do que eu Sei lá A casa é assim É aquilo que eu falei É muro baixo O muro não é muito alto Tanto o muro que dá para a vizinha Não é muito alto E eu, como já tive cão Eu sei que, cara, um metro e meio Para cão grande não é nada Não é nada Os caras pulam mesmo E... Então, assim Qual seria a opção? O que... Que cão aí de pequeno Para o médio porte que vocês sugerem Eu... Puta, cara Eu estou vendo cachorro pra caralho Assim Estou pesquisando muito Vendo... Enfim Mas de repente, sei lá Alguém tem uma luz Aqui nos comentários Abraço para vocês Tchau, tchau